A Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST reconheceu a natureza salarial do auxílio alimentação pago pela Caixa Econômica Federal a empregados. Os trabalhadores que fazem parte do processo receberam o benefício por força de uma norma regulamentar interna entre 1970 e 1991. A partir deste ano, o banco aderiu ao programa de atendimento do trabalhador, que dava caráter indenizatório ao auxílio. A mudança desagradou aos empregados que buscavam reconhecimento da natureza salarial da verba e a consequente integração ao salário. Os bancários obtiveram decisão favorável da Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST. Por maioria, foi determinada a integração do auxílio alimentação aos salários dos empregados, o que reflete no cálculo de créditos trabalhistas. Após longa discussão, prevaleceu o voto do relator, ministro Horácio Sena Pires, que apresentou vários precedentes da corte no mesmo sentido.